Matão acaba de ganhar uma nova loja de acabamentos e produtos impermeabilizantes para a construção. A Doutora Acabamentos chega para oferecer uma loja do jeito que a população de Matão e região merece. Ismael César dos Santos, proprietário da Doutora Acabamentos e Doutor das Mantas, disse que o diferencial será a comercialização de materiais de primeira linha com os melhores preços. Nós levamos a toda a população, a todos os clientes, a melhor negociação, o melhor produto principalmente, que aqui nós estamos para oferecer o melhor produto para os nossos clientes. Ismael, eu estava conversando com um representante que faz parte agora, junto com você, dessa loja. Ele falou que está passando produtos de primeira qualidade com bons preços. É claro que esses preços, nesse início de loja, serão repassados para todos os clientes. Isso mesmo. Nós temos produtos aqui de toda a linha A, que é a linha especial, produtos de primeira qualidade. Sendo os produtos cerâmicas ou sendo eles porcelanatos, todos eles na melhor linha que existe. Então, estamos aqui hoje trabalhando e também tenho algo para dizer. Estamos vindo com uma inovação aí, numa nova marca da nossa própria argamassa, vindo com a nossa marca. Então, é algo que nós viemos, nós não viemos para brincar. Nós viemos para fazer com que o negócio se torne realidade dentro das obras, dentro das construtoras. Enfim, nós vamos fazer algo para que nós elevamos a nossa marca a toda a obra e todas as casas. Através de parcerias, a Doutor Acabamentos terá à disposição produtos tradicionais com marcas confiáveis em pisos, cerâmicas, porcelanatos, impermeabilizantes, revestimentos, louças para banheiro, chuveiros, metais e produtos de acabamento. Nós temos uma linha de produto muito extensa, de pequenos formatos. Ele vai do 10, 10, 20, 20, 15, 15, 7,5 por 25, produto para piscina, produto para fachada, pequenos formatos, grandes formatos, que atendem a todo tipo de cliente, todo tipo de obra, prédios, construtora. Então, com essa parceria com a Doutor Acabamento aqui, nós conseguimos fazer o quê? Que ele atenda a qualquer tipo de cliente. E produtos pronta entrega. Pode encomendar, vai receber, vai ter na residência produtos de qualidade. Sim, o Ismael, que é o dono da empresa, ele fez uma compra bem grande com a gente. Tem bastante produto a pronta entrega. E se não tiver o produto a pronta entrega, nós temos produto de entrega muito rápido na fábrica. A nossa produção é muito grande. Com 3, 4, 5 dias, o que não tiver no estoque do Ismael, ele consegue entregar para o cliente. O churrum montado na loja mostra a qualidade e beleza das cerâmicas e dos porcelanatos. Encantar os convidados que estiveram na inauguração. E na inauguração do Doutor Acabamento, nós encontramos a Roseli da Mayra Modas, que veio aqui conhecer a loja. Tudo bem, Roseli? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Está gostando da loja? Muito, muito, Adalberto. Olha, perfeito. A gente teve esse convite para vir até aqui conhecer. Tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Nós que estamos agora, já vamos entrar em fase de acabamento da nossa construção. Foi um prato cheio. Amei. Já escolhi aqui os revestimentos. Já escolhemos o piso. Tudo lindo, maravilhoso. Vale a pena, viu? Além da extensa linha de acabamentos, a loja se destaca pela especialização em mantas impermeabilizantes, líquidas e asfálticas. Estes produtos são essenciais para a proteção e durabilidade dos imóveis, assegurando eficiência no isolamento contra água e umidade. 90% hoje das casas das pessoas têm problema com infiltração. E ninguém quer mais, terminou a sua casa, está morando na sua casa, daí seis meses vem aquele probleminha que começa a descascar, tem que entrar novamente com o pintor. E você morando dentro, isso complica muito, fica muito incômodo, né? Então, pensando nesse caso, a gente tem hoje aqui na Doutora Cabamentos, juntamente com o Doutor da Manta, que nós englobamos as duas marcas, né? A impermeabilização com manta asfáltica, a melhor impermeabilização hoje existente no mundo. Eu falo isso com toda propriedade, porque todos os lugares que a gente tem entrado, feito o trabalho, são pessoas que acolhem a gente com o maior carinho devido ao trabalho que tem sido feito. Porque hoje a gente tem vários tipos de impermeabilização e vários impermeabilizadores. Mas a gente aqui na Doutora Cabamentos tem o Doutor da Manta, que é a melhor impermeabilização existente no mundo. Então, nós queremos aqui agregar a você que você venha fazer o início da sua obra. Nós estamos à disposição e tem algo especial também. Nós damos uma consultoria gratuita para que os clientes venham fazer o trabalho com a gente, para que não venha ter o seu problema. Nós conseguimos fazer 99% da prevenção contra a umidade na sua casa. Seja ela no seu baldrame, seja ela na laje, seja ela no banheiro, seja ela na piscina. Temos uma inovação tão grande aqui com tudo de inovador que tem no mercado de piscinas. Você que está querendo fazer uma piscina de cerâmica, de revestimento, eu tenho impermeabilização para piscina, tenho impermeabilização aqui para lajes. Hoje eu tenho uma inovação também no mercado, Adalberto, que é o seguinte, se você quiser retirar o telhado da sua casa, que é um custo agregado, que você vê que hoje vai elevando o custo da sua obra. Eu consigo fazer o custo, o valor reduzir para que a gente entre com manta asfáltica no seu telhado. Além de impermeabilizante, ela é algo assim, que reduz 80% dos raios solares, sendo ela também térmica e também reduz na parte acústica. Então isso é uma inovação muito grande. Doutor Acabamento está com o que tem de bom no mercado, o que tem de inovador, nós temos aqui e você é nosso convidado a vir fazer parte dessa nova família. A nova loja se destaca pelos itens tradicionais das marcas reconhecidas, oferecendo pisos, cerâmicas, porcelanatos, impermeabilizantes, revestimentos, louças para banheiro, chuveiros, metais, produtos de acabamentos e muito mais. A Doutor Acabamentos está localizada na Avenida Padre Nelson, 1452, no bairro Nova Matão.